Hoje a gente não vai falar aqui de qualquer filme, de qualquer história, de qualquer personagem, não. A gente vai falar dos filmes e das histórias que mudaram o cinema, que impactaram o público, daquelas que o povo tava vendo em casa ou no cinema, e de repente, meu amigo, aquilo mexeu na cabeça, de um jeito que, como a gente usa a expressão, explodiu a cabeça de muita gente. Então se prepara aí que hoje a gente vai falar sobre as seis maiores reviravoltas no cinema. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje foi uma missão meio complicada, tá? Eu peguei seis filmes daqueles que, pra história do cinema, são alguns dos que melhor representam o tal do plot twist, A Reviravolta, aquele argumento de roteiro que a grande maioria das pessoas não esperava, e que impactaram de tal forma que os filmes acabaram entrando pra história do cinema, também por conta dessas revelações. É óbvio, eu sei, vários filmes vão ficar de fora dessa lista, quem sabe eu traga em uma segunda, terceira edição desse vídeo, mas esses seis aqui foram os primeiros que vieram na minha cabeça. Ah, e apesar de serem clássicos, filmes já de bastante tempo, dá uma olhadinha aqui na descrição e na timeline, os filmes que estão vindo por aí, porque pra falar dessas reviravoltas, eu vou precisar falar em spoiler. Então fica de olho aí, caso você não queira saber de um desses filmes que você ainda não tem assistido. Vamos começar com um filme novinho? Ah, recente, lançado esses dias aí, Psicose, o original de Alfred Hitchcock, lançado em 1960. Esse filme, pra mim, é a definição de maestria de plot twist, a favor da narrativa, a favor dos personagens, e cara, esse filme é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É aquele tipo de história que eu acho tão brilhante a forma como acontece, que se eu pudesse voltar no tempo, Ah, onde você voltaria, pra quando você voltaria pra assistir um filme no cinema e apagar da sua memória que você conhecesse esse filme? Psicose, cara. O Alfred Hitchcock, na época que ele lançou Psicose, lá em 60, ele fazia campanha pras pessoas não darem spoiler. Tinha cartaz e tal, com ele fazendo um shh, né? Ó, não fala nada pra não estragar a experiência. Claro que, vez ou outra, tinha um maluco que com certeza dava spoiler. Mas vai falar, tendo a protagonista, feita pela Janet Leigh, a Marion Crane, né? Estando fugida, indo pro hotel do Norman, né? E aí, no meio ali, naquela famosa, icônica cena do chuveiro, ela é assassinada, né? Há facadas ali, várias delas. E uma cena que entrou pra história do cinema, né? Foi filmada, meu Deus, né? Repetidas e repetidas vezes. São vários cortes e aquela intensidade unificada à música também. E na silhueta, a gente enxerga o quê? Aparentemente, uma mulher idosa, mais velha e tal, que a gente não vê muito bem, mas fica claro aquilo. E o que a gente pensa? Que é, muito provavelmente, a mãe de Norman. Claro, se você não tiver pegado nenhum spoiler, ou, enfim, primeira vez que você vai ver o filme ali sem saber de nada dele. Enquanto isso, Norman, que gerencia ali o hotel, é aquele rapaz, né? Na dele, quietinho, bababá. Só que não, meu amigo. É esse miserável assassino. Na verdade, ele matou a mãe dele no passado e ele tem essa questão da personalidade em que ele assume a figura da mãe e comete esses assassinatos. Inclusive, o da Marion Crane, né? Não só essa grande revelação, né? De ser o Norman Bates, o assassino, se vestindo da mãe, foi um negócio extremamente impactante, que eu aposto, tá? 99% das pessoas lá em 1960 não passavam pela cabeça essa possibilidade. Sem contar que a protagonista, feita pela Janet Leigh, ela morre na metade do filme, que é uma coisa que as pessoas também não estavam acostumadas. Enfim, cara, é um brilhantismo. Eu já fiz vídeos sobre psicose aqui no canal e com certeza tinha que estar nessa lista. Falando em reviravolta, a gente tem uma história, um thriller aqui no Brasil que, meu amigo, tem reviravolta, tem personagem complexo, tem aquela atmosfera densa que te deixa intrigado ali do começo até o fim, que é a série de livros A Contrapartida do Urânio Bonold. Já falei sobre A Contrapartida aqui no canal e tá sendo lançado o terceiro livro da série, que é A Contrapartida, A Contra História. E eu vou te contar mais uma coisa. Sabe quem que escreveu, ó, esse texto aqui da orelha? Eu mesmo. A narrativa que o Urânio Bonold consegue construir nos livros dele é uma narrativa muito fluida. Você vai ler ali 30, 40, 50 páginas de uma vez e você não vai nem sentir. E eu tenho aqui também os outros livros, né? O primeirão é esse aqui, ó. A Contrapartida, que conta a história do Tavinho, um menino que perdeu o pai desde muito cedo. Ele é criado pela mãe e pela governanta da casa dele, a Yauna, que é uma índia. O Tavinho, ele tem problemas ali na escola, ele já tá ficando zureta das ideias, né? Por conta da pressão ali. E a Yauna, a índia, propõe pra ele, ó, eu tenho um elixir aqui que vai te ajudar. A sua inteligência vai melhorar aí 30 vezes. Claro, o menino, jovem, brilha os olhos. Só que tem um problema, como diz o título da obra, a Contrapartida, né? A Contrapartida, pra aquilo acontecer, como aquele elixir é feito, produzido, né? O que que a Yauna precisa fazer? É um negócio bizarro, macabro. No segundo livro, que eu também tenho aqui, a Contrapartida, o Contra-ataque, você tem a continuação dessa história, né? Pouco depois ali do primeiro livro, onde o negócio fica ainda mais caótico. E são livros, cara, que falam muito sobre a decisão, né? A questão de você falar sim, de você falar não, e como pequenas escolhas podem acarretar em consequências aí drásticas e até trágicas, né? É um thriller cheio de suspense, cheio de surpresa, com sangue rolando. E nesse terceiro livro aqui, A Contra-história, o Urânia, ele faz um jogo muito interessante, tá? Ele traça um paralelo, ele traz uma nova realidade, que quem já leu os outros dois livros vai se surpreender, vai ter uma nova perspectiva, e também, adivinha, novas surpresas. Ó, o link pra você comprar A Contrapartida, A Contra-história, é o primeiro aqui na descrição. Vai lá, conheça mais essas obras. Se ainda não leu os outros livros, leia também, vale muito a pena. E lembrando, tá? Vai ser uma série de cinco livros. O quarto tá vindo em breve, o quinto tá vindo aí. Então, se você quiser maratonar uma boa série de livros de suspense, leia A Contrapartida. Número dois, se eu fizesse essa lista e deixasse esse filme de fora, o povo ia ficar maluco comigo, meu amigo. Esses comentários aqui ia pegar fogo. Tô falando de Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Classe casso de ficção científica, lá de 1980, né? Ali, o segundo filme, continuando o episódio 4, lá de 1977. A gente acompanhando até então Luke Skywalker no quinto filme, no seu treinamento pra ser um cavaleiro Jedi, junto ali com Yoda e tal. Ele interrompe esse treinamento e dá de cara ali com a batalha, com o confronto com o seu inimigo, né? Com o grande vilão ali do Star Wars, o Darth Vader. É uma baita de uma batalha, é uma baita de uma cena, é sabre de luz, é gritaria, é polação. E quando menos a gente espera, quando o Luke Skywalker tava lá numa situação deveras delicada, né? Com o Darth Vader ali ganhando uma batalha, com certeza, né? Tava pendurado ali e tal. E aí, Darth Vader fala, No, I am your father. Sim, meus amigos, você não morou na Lua, nos últimos não sei quantos anos de vida que você tem, você sabe que o Darth Vader, que é Anakin Skywalker, é pai de Luke Skywalker. Hoje em dia, já tem muitos anos que a gente sabe disso, mas imagine você quem não sabia disso lá em 1980, já tinha visto o episódio 4, já tinha o Darth Vader como um vilãozão, e o Luke Skywalker como um herói. Como assim? Eles são pai e filho, mas o cara é mal demais, não tem como. Pois é, meus amigos, e Mark Hamill, a interpretação dele, como ele sofre, como ele grita, como ele nega aquilo, ele fala, não é possível, ele até se joga lá, pra não, enfim, pelo amor de Deus. E é um negócio que arrepia, sem contar, não é só por essa revelação, por esse gigantesco plot twist aí, mas o filme em si, esse episódio 5, é maravilhoso, em todos os sentidos, é aventura, ação, assim, do começo ao fim, e é um filme que, é, digamos, o melhor exemplo de Star Wars, de toda a saga, tá, eu amo esse filme. Número 3, um filmaço de terror, que eu ainda tenho plano, de fazer um vídeo, só pra ele, porque merece demais, eu gosto muito, e a revelação, ela é maravilhosa. Tô falando de, psicopata americano, do ano de 2000, dirigido por Mary Harron, Christian Bale, no maior, ou um dos maiores, papéis de sua carreira, fazendo Patrick Bateman, um cara, cheio da grana, homem de negócios ali, trabalhando na bolsa, maluco super vaidoso, aquela coisa, né, com ego inflado, daquele jeito, o cara que se admira, que não sei o que, que faz os negócios, olhando pro espelho, e que tem também, um mero detalhe, na vida desse maluco, ele é um serial killer, né, à noite, ele sai matando, uma galera por aí, anos depois, ele fez um cara, que sai à noite, matando, não matando uma galera, mas dando porrada, uma galera, né, que foi o Batman, né, Patrick Bateman, foi o Batman, depois do Patrick, fazer várias vítimas, de maneira violenta, e coisa e tal, no final do filme, a gente tem, uma descoberta, sabe o que que é? Patrick Bateman, não é um serial killer, como assim Lucas? Pois é, o cara que matou uma galera, matou ali, né, teve até o Jared Leto, lá e tal, é tudo fruto da imaginação dele, da raiva dele, né, de uma coisa reprimida que ele tinha, ele poderia até imaginar, né, matando aquelas pessoas, e realmente ele fantasiou com aquilo, mas no fim das contas, ó, tava na cabecita dele, geralmente a gente tem filmes de terror, suspense, ai, quem é um assassino, quem matou, aqui, é genial, porque a gente sabe o tempo todo, quem é esse assassino, ele é o protagonista desse filme, né, e tem aquela dualidade, de personagens que são odiosos, mas que a gente ama, mas no fim, a gente descobre que o cara, não é assassino coisa nenhuma. Número 4, ele, do grande realizador, aí, né, que pessoas amam, pessoas odeiam, o Sexto Sentido, de 1999, o primeiro longa, aí, é, do M. Night Shyamalan, o cara já chegou com o pé na porta, e cara, você pode odiar o Shyamalan, você pode achar, que ele decaiu profundamente, ou que, sei lá, né, ele nunca prestou, mas, a relevância desse filme, o impacto da revelação, e como isso influenciou, gerações de pessoas até então, desde 1999, é um negócio marcante, esse filme, na minha infância, barra adolescência, eu pirava, cara, eu já vi Sexto Sentido, assim, umas 15, 20 vezes, facilmente, sabe, sempre achava brilhante, a revelação final, como tudo acontecia, o Bruce Willis faz aqui, um terapeuta, que ele tá ajudando o menininho, né, que vê gente morta, que o menininho, tá perturbado, e aí, tem o lance, da mulher, desse psicólogo, que eles estão super mal, no casamento, você não tá entendendo, mas aí, fica focado também, no lance do menino, e ele vem nesses espíritos, e o Bruce Willis, tentando ajudar, e parece que não tá adiantando, e coisa e tal, mas, meu amigo, no final, a gente descobre, que esse psicólogo, o doutor Malcolm, está morto, ele é mais um espírito, que o menininho, vê, né, e aí, o filme, meu amigo, dá uma volta, né, dá uma volta, porque você pensa, meu Deus, e aí, no fim, aquele espírito, acaba, de fato, ajudando o molequinho, né, a aceitar melhor, aquele dom, aquele sexto sentido, que ele tem, mas, quando você não sabe de nada, e vê isso pela primeira vez, é bom demais, sem contar, toda a atmosfera, toda a tensão, todo o suspense, que o Shyamalan constrói, nas cenas, através dos seus personagens, é muito bom. Número 5, esse aqui, também, mudou a história do cinema, foi referência, a um baita, filme de ficção científica, Planeta dos Macacos, de 1968, Aquela história, né, no filme, você tem astronautas, no futuro, que fazem viagens, aí, na velocidade da luz, dois mil anos, na velocidade da luz, e tal, os caras vão lá, para os Cafundó do Judas, meu amigo, até eles chegarem, em um planeta, desconhecido, esse planeta, ele é governado, né, habitado majoritariamente, por primatas, né, macacos, gorilas, chimpanzés, que tomam conta, de tudo, e que escravizam, a raça humana, né, os humanos, ali, são escravizados, são tidos, como nada, é aquela inversão, né, trazendo os macacos, como os mandantes, e os humanos, como animais, ali, e tal, beleza, temos o plot, né, a galera tentando, se revoltar, tentando fugir, daquela situação, de escravidão, até que no fim, o nosso querido, astronauta, protagonista, tá indo ali, em direção, a praia, e tal, e vai andando, e a gente, se depara, com a estátua, da liberdade, mas como assim, o diabo dos homens, não tava lá, num outro planeta, há não sei, quantos anos, luz e coisa e tal, não, meus amigos, eles estavam, no planeta terra, num futuro, muito distante, onde os macacos, tomaram conta, de tudo, meu amigo, ó, chega a arrepiar, vocês não tão vendo aí, mas, cara, essa reviravolta, né, como tudo é feito, ali, você assistindo, o filme, até chegar no final, pra eles tacarem essa, né, meterem essa, é bom demais, e o último da lista, também tinha que tá aqui, outro classicaço, novamente, de 1999, quem que é? Clube da Luta, do David Fincher, a gente tem aqui, o narrador, feito pelo Edward Norton, e o Tyler Durden, feito pelo Brad Pitt, eles começam, uma amizade, ali, peculiar, diferentona, são personagens, excêntricos, começam esse tal, de clube da luta, com os machaiada, caindo na porrada, e depois, fazendo um monte, de outras coisas, a situação, vai ganhando, cada vez mais, densidade, entre os personagens, né, eles se envolvem, ali, com uma mulher, e tal, fazem planos, ali, cada vez mais, perigosos, nebulosos, conversa vai, conversa vem, que que a gente descobre, no final, que o narrador, ou melhor, que Edward Norton, é Brad Pitt, né, aquela coisa, nossa, eu queria ser o Brad Pitt, o povo fala, né, ah, o Brad Pitt é bonitão, e tal, o Edward Norton, conseguiu nesse filme aqui, o personagem principal, o narrador, ele sofre de um problema, de dissociação, de personalidade, né, então, ele enxergava, o outro rapaz, mas, era ele mesmo, né, o cara, enfim, um probleminha, e além dessa, grande revelação, e tal, pra quem não tinha ideia, do que ia acontecer, é impactante, é chocante, mas, a gente tem um paralelo, né, são personagens, completamente diferentes, né, o Tyler, era uma versão, do narrador, completamente, solto no mundo, é, inconsequente, o cara, que ia lá, fazia tudo, que o outro maluco, não conseguia, que era preso, né, e mais uma vez, tá, não é só por conta, da revelação, do plot twist, é um filmaço, com grandes interpretações, e baita momentos, as hard as you can, why, how much can you know about yourself, you've never been in a fight, bem, então é isso, meus amigos, seis de alguns, dos maiores, plot twists, do cinema, você concorda comigo, você acha que esses aqui, são realmente relevantes, eles mexeram com você, da primeira vez, quando você não sabia de nada, porque não adianta nada, pegar spoiler antes, e lá, ver o filme, e falar, eu já sabia, porque a gente sabe, que acaba não sendo a mesma coisa, a mesma experiência, deixa aqui nos comentários também, outros filmes, com o plot, bagaceira, que eu não falei no vídeo de hoje, quem sabe, como eu disse, traga em outros vídeos também, e se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, para receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curto, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido, os últimos vídeos, ó, estão aparecendo, bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube, não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.